Eu peço os gritos pra você acalmar Meu coração, mas agora tudo está em tuas mãos Um vento de luzes causa um choque em mim Não sinto nada fechar os olhos para a realidade Uma cor incentiva a minha vida Pra ela não virar um deserto Uma cor incentiva a minha vida Fico pensando em suas promessas Nat Blue selvagem e tão bela Mas logo compreendo tudo E sonho com tuas pernas Nat Blue, ela sim sabe como me ferir Ela diz, ela sempre diz Até sempre Somos nós prisioneiros Do nosso jeito de ser Escolher essas ruas desertas Somos nós prisioneiros Do nosso jeito de ser Escolher essas ruas desertas Então, Nat Blue tembla E tembla por mim E lembra o que sou Um espejo roto Em meio de tua alma Uma luz que se desangra E se desangra Estou tão frio como um hielo Tão frio sem tu amor Ok, nena Já cortei mis venas Ok, nena E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto